Música Boa noite, morreu hoje aos 81 anos de idade de acidente vascular cerebral o senador e ex-presidente da república Itamar Franco O senador e ex-presidente da república Itamar Franco morreu às 10 horas e 15 minutos desta manhã aqui no hospital Albert Einstein em São Paulo Onde ele estava internado desde o dia 21 de maio para tratamento de uma leucemia Na última sexta-feira dia 27 ele contraiu uma pneumonia grave e foi transferido para a UTI, a unidade de terapia intensiva aqui do hospital Durante esta madrugada Itamar Franco sofreu um AVC, um acidente cerebral vascular e entrou em coma O corpo do ex-presidente sairá aqui do hospital Albert Einstein amanhã por volta de 7h30 da manhã com destino a juiz de fora Onde será velado na sede da Câmara Municipal Às 8 horas da manhã de segunda-feira o corpo de Itamar Franco seguirá para Belo Horizonte Onde também receberá homenagens no Palácio da Liberdade, a sede do governo local O corpo de Itamar Franco, segundo o desejo dele já expressado para a família, será cremado O horário dessa cremação ainda não está definido O senador Itamar Franco era considerado pela maioria dos políticos um homem que tinha a ética como valor fundamental Itamar Franco nasceu em 28 de junho de 1930 a bordo de um navio que fazia a rota Salvador-Rio de Janeiro Órfão de pai, viveu uma infância pobre Se formou engenheiro civil em Juiz de Fora, Minas Gerais Começou na política em 1958 pelo PTB Dois anos depois, já no MDB, Movimento Democrático Brasileiro Foi eleito prefeito da cidade de Juiz de Fora por dois mandatos Mais tarde, reeleito senador na chapa de Tancredo Neves Itamar Franco foi um defensor das diretas já A campanha das diretas já foi o maior movimento cívico da história do Brasil Em 1989, foi vice-presidente da República do governo Fernando Collor de Mello Mas assumiu a presidência depois do impeachment de Collor Em 29 de dezembro de 1992 Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Observar as leis Promover o bem geral do povo brasileiro Sustentar a união A integridade E a independência do Brasil O Brasil vivia momentos difíceis Recessão prolongada Inflação de mais de mil por cento E desemprego No governo de Itamar Franco Foi elaborado com o então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso O plano de controle inflacionário da nova república O plano real Em primeiro de março de 1994 O objetivo principal Reduzir e controlar a inflação Meu governo não permitirá mais a especulação financeira Baseada na ciranda dos juros altos A poupança do pobre Do trabalhador Da classe média E do empresário É intocável O governo de Itamar Franco Deu continuidade ao processo de privatizações da era Collor Abrangendo a Companhia Siderúrgica Nacional A Assominas, a Cozipa E subsidiárias da Petrobras Itamar deixou o governo Em primeiro de janeiro de 1995 Com alto índice de popularidade Fim do mandato Foi embaixador do Brasil em Portugal E na Organização dos Estados Americanos Em Washington Em 1998 Foi eleito governador de Minas Gerais E logo no primeiro dia Tomou decisões polêmicas Como a moratória do Estado Este ano Assumiu pela terceira vez o mandato de senador Em maio Durante exames Foi diagnosticado com leucemia E internado para tratamento da doença O senador Itamar Franco Estava tolerando bem o tratamento de quimioterapia Nas últimas semanas Desenvolveu grave pneumonia E foi transferido para a UTI Do Hospital Albert Einstein A presidenta Dilma Rousseff Decretou o luto oficial De sete dias no país Pela morte do senador A presidenta Dilma Rousseff Divulgou nota Lamentando a morte do senador E ex-presidente da República Itamar Franco Ocorrida nesta manhã Em São Paulo Segundo Dilma Rousseff Itamar Franco Presidiu o país No momento crucial E deixa uma trajetória Exemplar De honradez pública Foi decretado O luto oficial De sete dias E aqui no Palácio da Alvorada As bandeiras já estão A meio mastro A presidenta Dilma Rousseff Chegou a oferecer O Palácio do Planalto Para a realização do velório Mas o desejo do ex-presidente Era mesmo ser velado Na sua terra natal Minas Gerais Segundo a assessoria Do Palácio do Planalto A presidenta Dilma Rousseff Manifestou o desejo De comparecer ao velório Mas a ida Ainda não está Oficialmente confirmada De Brasília Carla Vatier A morte do senador Itamar Franco Deixa para muitos políticos Um vazio Eles disseram que Itamar Era exemplo de retidão E ética E que o ex-presidente Sabia como poucos Polemizar e negociar Quando isso representava Avanço no fortalecimento Do Brasil O senador Itamar Franco Foi para nós todos Um extraordinário exemplo Eu tive a oportunidade De com ele conviver Especialmente nos tempos Em que lutávamos todos Pela democratização do Brasil Mas em especial Quando ele foi senador E depois vice-presidente Da república Ele teve um comportamento Muito significativo Ele foi um homem Que constituiu-se Numa verdadeira legenda Para o estado de Minas Gerais E ao mesmo tempo Teve uma projeção Política nacional Que dominou durante largo tempo A vida política brasileira Ele foi candidato A vice-presidente da república Na chapa do presidente Collor E depois foi Governador de Minas Gerais Senador da república Já concluindo o ciclo Ele tinha começado No senado E termina no senado E é um exemplo Daqueles que dedicam Toda a sua vida A interesse público A vida pública A política Que ele sempre Esteve presente Foi divulgada hoje A segunda chamada Do sistema de seleção Unificada As vagas Nas faculdades E universidades São para cursos Que começam No meio do ano No site do Ministério Da Educação Os candidatos Podem conferir A lista Da segunda chamada O repórter Paulo La Sálvia Tem as informações As matrículas Devem ser feitas Nas faculdades E universidades Na próxima semana Na terça e quarta Cinco e seis de julho Os estudantes Também podem manifestar Interesse De entrar na lista De espera O prazo vai Até a próxima Quinta-feira Dia sete de julho Tem este direito Os candidatos Que não foram selecionados E nenhuma Das duas opções De cursos Indicadas na inscrição Ou aqueles Que foram selecionados Apenas na segunda opção Nesta edição Do Sisu Mais de Quatrocentos e quarenta e seis mil Estudantes Que fizeram o Enem Em 2010 Concorrem A mais de Vinte e seis mil Vagas Em quarenta e oito Instituições públicas De ensino superior Em vinte estados A primeira chamada Do Sisu Ocorreu no último dia Vinte e dois de junho Os universitários Que dependem do Fies Para pagar a faculdade Ganharam mais tempo Para renovar Os contratos Do fundo Isso inclui também Aqueles contratos Assinados com a Caixa Econômica Federal Os estudantes Já beneficiados Que tiveram Alguma restrição No sistema de cadastro Do fundo de financiamento Estudantil Tem até o dia Trinta e um de julho Para renovar o contrato O governo Financia a faculdade Particular E o aluno Quita a dívida Depois de se formar Mas para o estudante Continuar recebendo O financiamento A renovação Contratual É obrigatória Para mais informações É só acessar o site Do Ministério da Educação Que aparece na sua tela Você que tem mais de 60 anos E ganha até dois salários mínimos E ainda não tem a carteira do idoso Pode procurar a Secretaria de Assistência Social Do seu município Só de posse da carteira É possível ter acesso de graça A passagens interestaduais Entenda melhor na reportagem de Carla Vatier Está no Estatuto do Idoso O acesso a gratuidade Ou ao desconto de 50% No valor das passagens interestaduais É um direito garantido Para quem tem mais de 60 anos As empresas são obrigadas A reservar duas vagas por veículo Para idosos com renda igual ou menor A dois salários mínimos O bilhete deve ser adquirido Com no máximo Seis horas de antecedência Para viagens com distância De até 500 quilômetros Para trechos superiores A passagem tem que ser comprada Doze horas antes É necessário apresentar O comprovante de renda E a identidade O casal de aposentados Antônio e Silvina Conhece bem a lei E sempre viaja de graça Amanhã eles embarcam Para Tocantins E já tem planos Para novos destinos Eu estou aí Para agora Para ir para Santa Catarina Já fui ali saber E a gente vai ter direito De ir Viajo quase todo mês Todo mês eu estou viajando Enquanto eu tiver condição De viajar Eu vou viajar Eu tenho que aproveitar Meus direitos Quem não tem como comprovar A renda e quer ter acesso A esse benefício Precisa ter em mãos A carteira do idoso O documento é emitido Pelas secretarias municipais De assistência social Em parceria com o MDS O Ministério do Desenvolvimento Social E Combate à Fome A carteirinha tem validade De dois anos E é aceita em todo o país Seu José Domingos Veio comprar uma passagem Para Patos de Minas Minas Gerais Para a esposa Ele conta que ela tem a carteira Desde o ano passado É bom porque a gente não para É uma vontade Para os idosos É uma vontade Segundo o MDS De 2007 até maio deste ano Foram emitidas mais de 390 mil carteiras A pessoa se dirige A Secretaria Municipal De Assistência Social Levando um documento De identificação E o comprovante Do seu rendimento Que pode ser O contra-cheque Ou a aposentadoria Ou o benefício Que recebe No mesmo dia Ele sai com a declaração Que tem validade De 45 a 90 dias Até o prazo Em que a carteira É efetivamente emitida A partir da próxima terça-feira A rede de lotéricas Da Caixa Econômica Federal Só vai receber Bloquetos de cobrança Com valor máximo De até 700 reais Antes era mil reais As casas lotéricas Estão sinalizadas Com aviso Sobre o novo limite E o início Da validade da mudança A Caixa também participou A alteração Aos órgãos de defesa Do consumidor A empresa Brasil De comunicação Realizou essa semana Em Brasília Em parceria com a Unesco O Seminário Internacional De Mídias Públicas Eles discutiram Os desafios E oportunidades Para o século XXI Participaram do seminário Empresas de comunicação Da América Latina Dos Estados Unidos E da Europa Foram dois dias de debates O Seminário Internacional De Mídias Públicas Reuniu especialistas Brasileiros E estrangeiros Para discutir A comunicação pública Em pauta Temas como Gestão Transparência A audiência E qualidade de conteúdo Foram apresentadas Experiências De mídias públicas Na África América Latina Europa E também nos Estados Unidos O seminário Vai contribuir Para o desafio De construir O manual De jornalismo Da empresa Brasil de comunicação Os desafios Do século XXI São para todos Pode ser BBC Que é antiga Ou nós Que somos novinhos Todos estão enfrentando O desafio Do século XXI Da tecnologia Da convergência De mídias Do tempo real Então acho que Isso é uma reflexão Sobre os temas Em geral Temas gerais Dos serviços públicos De comunicação Empresas de telefonia Não vão poder Obrigar consumidores A contratar Outro serviço Além da banda larga O serviço A R$ 35,00 Por mês Começa a funcionar Em 90 dias As empresas De telefonia Se comprometem Em levar banda larga A 100% Dos municípios Do país Até 2014 Em cidades pequenas A venda Poderá ocorrer No atacado Para prefeituras Ou pequenos comércios Pelos cálculos Que nós fizemos Significam mais ou menos 30% a menos Do que é praticado hoje Ou seja Vai cair pelo menos 30% no atacado O preço da internet A partir desse tema Ainda ficou acertado Com o governo Que a venda De serviços Casados no plano Está proibida O consumidor Poderá contratar Apenas a internet Popular Em tecnologia Fixa Ou no celular O serviço Também não pode Ser interrompido Caso o usuário Exceda o limite Mensal de tráfego E dados De 1 megabits A empresa Poderá no máximo Reduzir A velocidade De conexão E para quem Não puder pagar R$ 35,00 Por mês Pela banda larga O Ministério Das Comunicações Estuda uma alternativa O governo Está discutindo Como é que vai fazer Para universalizar Tem gente Que não vai poder Pagar R$ 35,00 E nós vamos ter Uma política Para isso Veja agora As principais notícias Da semana Com Leandro Alarcon O brasileiro Está viajando mais O número De voos domésticos Cresceu mais De 20% Nos 5 primeiros Meses do ano Foram 31 milhões De passageiros Nos aeroportos De todo o Brasil A campanha Do desarmamento Deste ano Já arrecadou Mais de 7.500 Armas Em todo o país O recolhimento Começou no dia 6 de maio E vai até O final de dezembro Plano Nacional De Expansão Da Previdência Social Vai construir 720 agências De Previdência Em todo o Brasil Nos próximos Três anos 2 mil municípios Brasileiros Com mais de 20 mil habitantes Vão receber As novas unidades 1 milhão E 400 mil Empresas comerciais Empregaram Quase 9 milhões De pessoas Em 2009 Só em salários Foram pagos Mais de 1 trilhão E meio De reais As informações São do IBGE Produção Da indústria Nacional Cresceu 1,3% Em maio Os números São da pesquisa Industrial Mensal Divulgada Esta semana Também Pelo IBGE Na comparação Com o mesmo Período Do ano passado A taxa Teve alta De 2,7% A balança Comercial Brasileira Registrou Superávit De quase 13 bilhões De dólares No primeiro Semestre Deste ano O saldo Foi 63% Maior Que o do mesmo Período Do ano passado De janeiro A junho As exportações Chegaram A 118 bilhões De dólares E as importações A 105 bilhões O NBR Notícias Fica por aqui Uma boa noite Para você E um bom domingo Lembre-se Que as reportagens Do jornal Estão na internet Continue com a gente Na NBR A TV Do Governo Federal A TV O NBR Notícias A TV A TV O NBR Notícias A TV